E aí, paixão, chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá, Celso Nascimento ao vivo pra você, vamos beber, vamos beber, vamos beber, vamos beber, Tô aqui jogado fora, ela nunca mais me vê, mas se lembre-se da bola, minha vida eu morro, tô perdido se eu cansei, E aí, paixão, chega pra cá, chega pra cá, já tem alguém que te adora, enquanto eu busquei lá fora, o que eu já tenho em casa, E se eu venho, por tanta saudade dela, só eu te pedi pra ela, pra dizer que eu não comprei, Bem triste, ela bebeu, sorrindo e respondeu Aceita que dói mesmo De tanta saudade dela, chorando e ligando pra dela Pra dizer que tô só de medo Bem triste, ela bebeu, sorrindo e respondeu Aceita que dói mesmo Tô aqui jogado fora E nunca mais me vê Passando e sem namoro E a melhor hora Tô perdido sem você E eu tava Mais outro amigo, amei É como diz o que tá Tem estado nacional Só na hora depois que perde Dizeram da saudade dela Chorando e ligando pra ela Pra dizer que tô só de medo Insistei, ela bebeu, sorrindo e respondeu Aceita que dói mesmo De tanta saudade dela, chorando e ligando pra ela Pra dizer que tô só de medo Insistei, ela bebeu, sorrindo e respondeu Aceita que dói mesmo É como diz o que tá Tem uma liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o que tá Insistia, ela perdeu, sorrindo e respondeu Aceita que nós vemos Seus consumidos, a voz gostosa do Brasil É gostoso de dar Essa é pra se apaixonar aí, viu? Quequinha na guitarra Viola Vai, vai, vai Vai, vai Pois é, mas que surpresa dançar com você depois do tempo A gente ao lado, se der a sua boca se que está vivendo Mas engraçado por ver sua cara Tentando não chorar Desesperado não percebeu alguém aqui em seu lugar E com o telefone fingindo a palavra só vai disfarçar Também no assunto desse jeito nada vai piorar Enquanto eu venho você chora Voltei pela porta da mesa até táxi na fora Você se achava perfeito e substituir De ver desse jeito chorando é tão previsível Enquanto eu venho você chora A gente ao lado, se der a sua boca se que está vivendo E com o telefone fingindo a palavra só vai disfarçar E com o telefone fingindo a palavra só vai disfarçar Voltei pela porta da mesa até táxi na fora Você se achava perfeito e substituir De ver desse jeito chorando é tão previsível E com o telefone fingindo a palavra só vai disfarçar E com o telefone fingindo a palavra só vai disfarçar E com o telefone fingindo a palavra só vai disfarçar E com o telefone fingindo a palavra só vai disfarçar Você se achava perfeito e substituível E te ver desse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu vim você chora Vamos beber, vamos beber, aqui em Barrios Notícias O estourado da Bahia, vergonha É mais sucesso pra você Essa é assim, viu? Essa aqui tá com o coração muito apaixonado Essa aperta mesmo, viu? Aê, meu! Quase que ia acabar tudo Quase que a nossa coisa corre do meu nada Mas eu não faço Nada tem explicação Negócio e verdade de um coração A paixão vale O que sobra no terça é seu E o resto é tudo que você não passou Veja que é assim Pego minhas roupas, hoje eu tô do estrado Se me pega no braço e aí Quem sabe canta comigo aí? Uma briguinha de café E aí E aí